A polícia descobriu uma quadrilha suspeita de desviar dinheiro do auxílio emergencial em São Paulo. Os dois detidos foram levados para a sede da Polícia Federal na Zona Oeste de São Paulo. Eles são suspeitos de participar de uma quadrilha especializada em fraudar benefícios do governo federal. Gustavo Lança, de 32 anos, estava neste carro preto quando foi parado pela polícia nesta avenida da Zona Norte. Dentro do carro, a PM encontrou 3 mil reais que tinham acabado de ser sacados de uma agência da Caixa Econômica Federal e integram o auxílio emergencial destinado aos trabalhadores afetados pela pandemia de coronavírus. Gustavo contou aos policiais que recebia de um dos integrantes da quadrilha uma lista com CPFs e senhas. Depois ia até o caixa eletrônico e retirava os valores. De cada saque, ficava com 60 reais. O restante do dinheiro era encaminhado para os líderes do esquema. A entrega era feita assim, ele levava o dinheiro para casa e quando fosse à noite, um indivíduo com um Uber ia até a residência dele pegar esse dinheiro. A responsável por selecionar quais CPFs eram válidos para os saques era Rosália Ferreira, de 39 anos. Aos policiais, ela contou que recebia os números de um contato e os pesquisava no aplicativo do banco. Ele falou que era só para pesquisar para ver se ficava verdinho. Se tinha senha ou não? É, se precisava de senha ou não. Se precisasse de senha, ele falou que era para descartar. E se não precisasse de senha? Era para pôr ok lá e dar para ele a folha. Só isso. Segundo a polícia, a quadrilha começou a agir no último domingo, quando foram feitos os primeiros saques. Os outros integrantes não foram localizados. A Polícia Federal vai investigar quem era o responsável por fornecer a lista com os CPFs cadastrados no banco. Depois de serem ouvidos, Gustavo, que já tem passagem pela polícia, e Rosália foram liberados e saíram pela porta da frente da PF.